Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, Pinão, estou com a TV 1000 aqui, fez tudo originalzinha, estou louco para ver o barulho que faz bagulho de ciência para mim, sei lá, você vai tirar? Ah, então o que você acha? Não sei, dá para tentar fazer alguma coisa, o que dá para fazer, será? Só essa parte só? Ah, tentar tirar essa marmita ou tentar tirar a ponteira para ver se faz algum barulho diferente. Será? Mas para tirar só o cano você tem que cortar, mano. Vixe, deve ser uns 5 mil reais. Aí é o preço da moto, rapaz. Aí diz aqui, o pobre comprou uma Hornet ou uma CB1000, umas motos assim, não tem condições de comprar esse papamento, tem que ficar arrancando o ponteira. É o que ela vai fazer, né rapaziada? Mas você vai arrancar essa paveta também? Tá, queria arrancar pra mim e depois vai ficar, né mano? Vai que alguém patrocina lá de essa paveta. Dinheiro está foda, não tem dinheiro não, agora tem que pagar a moto, mano. O dinheiro que eu tinha, eu invisto aqui. Precisava agora arrancar esse bagulho, mano. Olha o TBIzão da pica de tampa, como quer? O TBIzão, dá para arrancar uma pança da moto, filha. Certo? Alimentar pra... Alimentar até o ano que vem. Aí, ó. 4, filha, um TBIzão, hein. Será que manda combustível? É 4 disso daí? É 4, filho. Que nada, rapaziada. É 4 TBI, rapaz. É, é? É 4 TBI, filho. 4 TBI, filho. Não é igual o carro, não. O carro que é 1 aqui, é 4, filho. É verdade mesmo, rapaz. É 4 TBI, filho. É 4 TBI, filho. É 4 TBI, filho. 4 TBI de 300. Não, é 4 TBI, filho. O bagulho, olha lá. Olha o tanto TBI que tem lá para dentro. Não, não, não. Gostei do lado lá. Vila os TBIzão. O que você acha, então, filho, de nós... Quer arrancar? De arrancar esse bagulho aqui, mano. Você vai arrancar? Ah, não sei nem como que faz para arrancar esse bagulho aqui, mano. Nunca nem mexi com essas motos aqui, doido. Só mesmo com uma motinha pequena. É, o Cauê foi num escorre ali do Aerokimp aqui da moto do Mike aqui, para ver se ficou pronto. Já, já mostrei ali, ó. A motinha ali. É filézinho, mano, ó. Ó, as duas brabas ali, ó. Ave Maria. Os caras é doidos, hein, Pino? Ontem, ontem, teve um peguinho aí. E... A 160 tomou, tomou pra... Pra Super 100 ali, mano. Quantos por hora a motinha dessa será, então? Ó, dá 160 por hora sentado de reta, mano. Motinha anda, Pino. Ah, mas deve andar bem, Pino. Ô, Pino, mano. Acho que eu vou tentar arrancar esse bagulho aqui, mano. Aí, Dani. Vocês tem que soltar aqui, mano, ó. Mas você fala, só soltar só essa... Ah, queria arrancar essa ponteira pra nós ver o que que dá. Acho que tem uma abraçadeira ali, tá vendo, ó. Aqui tem um bagulho de... É, eu vou tentar, eu vou tentar mexer nesse bagulho aqui, rapaziada. Deixa eu arrancar aqui essa... Essa proteção aqui, soltar esse parafuso. Vamo... 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 Vamo ver o que acontece aqui. Rapaziada, ó. Pino tá tirando o escapamento aqui pra mim aqui, né, Pino? Vamo ver o que bicho que vai dar, Pino? Rapaz, olha aqui. O Pino falou de tirar o escapamento aqui. Ô, louco, mano. Os caras atrás do Pino ali, mano. Ô, louco, Pino. Ó, tirou aqui, mano. E agora, Pino? Bem na quarentena aí. Vai, 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 vai na caminhada aí que eu... Vai na caminhada aí que eu não sei não, mano. Não, Andi, agora. Aí. Deve ser aí, ó. Aí, Dani, é boa aí mesmo, mano. Rapaz, ô, os caras cagam de dar risada quando você manda salve pro seu tio trouxa lá. Ô, nossa, mano, tem um cara mandando um pedindo salve pra mim no Facebook, mano. É nada, você é o rei do salve agora, filho. Você é o rei do salve. Tem um cara aí, mano, pra falar do meu primo, ele tem um canal também no YouTube. Fala aí. Daniel da CB1000, galera, se inscreve lá. Tem CB1000? Tem. Tem CB1000 igual a sua. É aquele da XJ lá? Não, é outro, é outro pro meu. É outro? Tem um igualzinho a sua também, igualzinho a sua. Ah, já arrancou tudo aqui já, Pino? Bagulho? Ah, tem a cabraçadeira, Dani, agora, mano. É o 12, é aqui, ó. Nossa, ficou sem nada o bagulho, mano. Tem CB1000 mesmo, quero que mete o pau. Ô, louco, mano. Rapaz do céu. Vamos arrancar a cabraçadeira aqui, rapaziada. Pera aí que mais a volta aí. E aí, deu certo aí, Pino? Opa. Deu mesmo? Rapaz, esse cara tá arrancando tudo aqui, rapaziada. Olha lá, olha que baguizeira doida, mano, como que ficou. Nossa, que pediu. Pega de boca, cara. O louco, mano. Agora ganhou 3 cavalos só de tirar 5kg da moto. É pesado, mano. Vamos ver como ficou o negócio aqui, o bagulho? Deixa a bola aí. Ah, o bagulho dá pra arrancar assim, ó, a marmiteira assim, ó. É, tem mais outra aqui ainda, rapaziada. Mas vamos ligar assim. Vamos ligar assim, rapaziada. Segura aí, Pino. Deixa eu lá pegar a chave lá do bagulho lá. Não, senão a gente vai levar a tambuara. Tambuara? Tambuara. Aí, ó, o Ricão. O Ricão chegou. Rapaz. Será que dá algum barulho? Será? Será? É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Só tirou a ponteirinha. Ó, o bagulho do bagulho. Ó, o bagulho, mano. Ó, o bagulho mudou, né? Pô, que da hora, mano. Mudou já, hein, galera. A pobre tem que ser assim, tem que arrancar a ponteira. Da hora, mano. Aí, galera. Aí, galera. O bagulho faz barulho, galera. Você é novo. Você vai deixar. Top, hein, mano. É. Pedrão, ó. Ha, ha. Mas eu acho que tá muito silencioso ainda, rapaziada. É, eu tô muito barulho ali, né? Acho que bora arrancar aquela marmita ali. Vai querer arrancar aquela placa. Parece que dá pra pontear. É, ó. Será que dá pra arrancar, Daniel? Marmita? Vamos ver, galera. Deve ter outra... Deve ter outra abraçadeira. Arrancar a sexta, tem que ir, mano. Ah, não. Vai aqui. Tem a abraçadeira ali. É do outro lado, Dani. Tem a sonda. Vai aqui. É do outro lado ali, Dani. Tem a sonda. Tem a sonda? Se tiver a sonda, molhou, galera. Aí... É do outro lado, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô batendo medo. Por quê? Eu tô batendo medo. Por quê? Você tem medo, Pina? Não, não tenho medo. Você dá uma voltinha nela, mano? Também tá de medo. Ô, Vitinho, pega meu capacete lá em cima do estúdio lá pra mim. Vai lá, Pino. Você vai ver como vai ficar o barulho? Pode ser. Você não precisa acelerar um monte. Vai lá, mano. Eu tenho medo, cachorro. Vai ter medo? Por quê, cachorro? O cachorro tá com medo, mano. Tá com medo, Pino. Tá com medo, Pino. O bagulho é bruto ou não é? O bagulho é bruto ou não é, Pedro? Ficou da hora e ficou gostosinho, né? Não ficou muito alto, mano. Não ficou muito alto, não. E já mostrou que é um barulho de moto grande, moleque. É, vamos dar uma esticada ali. É, vamos dar uma esticada ali. O Pino não quer dar uma esticadinha, rapaziada? Eu mesmo, mano. Olha o logo, Pino. Olha o logo, Pino. Essa bengala de se esfrê aqui, ó. Olha o esfrê-frê é bom, Pino, esse bagulho, ó. É, mano. Então filma aí, Pino. Filma aí, filma aí, filma então, Pino. Aí, galera. Galera, ó. Então pegou o capacete dele lá. Vou dar uma foto. Olha, ó. Filma aqui, Léo. Fic-Sac, mamãe que eu. Imagina, imagina. Ó, ó. Fic-Sac. Fic-Sac. Ó, ó. Fic-Sac. 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 Oração que eu acar Se esta é, toma um quizone, ó. Fic-Sac. Vamos lá agora Acabou o barulho Nossa! Não sei, na hora que ficou ali eu falei não Não, não foi aí, não Vai dar um tom lá no camarão Vamos! Vamos lá no camarão Vamos! Vamos! Vai dar um brilho Por que aquele barulho é irritante? Por que aquele barulho é irritante? Ah, o sol também não dá pra andar de barulho Vamos dar um salto, vamos dar um salto pro Chiba lá galera O Chiba descendo não? Vai dar um salto pro Chiba lá É, irmão, não dá uma hora que vai ficar É, irmão, não dá hora que vai ficar É, irmão, não dá hora que vai ficar Não dá hora, rapaziada Ficou silenciosinho Ah, não vai andar assim por enquanto Até nós ganhar um patrocínio aí, mano É, vamos ali finalizar o vídeo ali então Aqui, aqui berra Aqui gira hein Ô Léo, bagulho gira ou não gira? Rapaz, gira Rapaziada, então É assim que ficou Tá ficando vermelho filho? Olha dentro do buraco, você vê? Olha dentro do buraco Ô louco mano Vixe maria, tá pegando fogo no bagulho mano O que aconteceu aí? O que você põe papel aí dentro aí? Rapaz, o que tá pegando fogo ali bicho Ô homem, você é doido Rapaziada Se a gente conseguir Algum patrocínio de algum escapamentinho aí Tem que ser um experimento inteiro né Aí a gente pode Modificar, mas dá pra andar assim Que ficou um barulhinho legal Ficou da horinha né? Só tirou a ponteirinha ali Não é um barulho irritante Filhado bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Tem bastante coisa Pra gente fazer na Eu ia falar na CB300 Tem bastante coisa pra gente fazer na CB1000 Trocar esse pneu feio aqui Que eu comprei um pneu novo Logo, logo a gente vai trocar esse pneu aqui Beleza rapaziada? É nóis, até o próximo vídeo e tchau! Climbing Tchau! Tchau! Tchau!